Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera E hoje nós vamos novamente no evento Xing Ling, galera E vamos com tudo, tá galera? Vamos com tudo que a gente tem que completar lá E conseguir alguns itens ali Que o evento é muito fácil Pra essa conta aqui Que a gente tá evoluindo ela, galera É muito bom Pra mim a conta principal não vale a pena, tá galera? Então, vamos lá Deixa aí quem tá acompanhando essa série aí da gente aí O Invasor, tá galera? E quem tá começando do zero aí Também tá conhecendo o canal agora Deixa no comentário aí, beleza? Mas antes, galera Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer E vamos embora pro vídeo, galera Porque hoje Tubarão tá animado, galera Tubarão tá animado Depois que comecei a fazer Facecam de novo Porra, Tubarão, porra Passou a curtir de novo O YouTube O jogo, né galera? Porque Na época do Clash Royale aí Infelizmente Eu tive que parar, cara Curto demais aquele jogo Jogo todo dia Só, galera Que não dava views, cara Infelizmente o YouTube não Levava os meus vídeos Tipo os inscritos novos E eu tive que infelizmente Parar com Com o Royale aqui Onde eu conheci o Last Day E o canal deu uma engrenada aí Ficou legal Ficou maneiro, tá? Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos direto pro evento aqui, cara A gente toca essas armas aqui A gente tem que pegar uma arma melhor, hein galera? Vamos ter que pegar uma arma melhor aqui, hein? Vamos trocar uma arma aqui, ó Vamos botar essa arma aqui, cara Essa arma aqui é a minha arma preferida aí Todo mundo já sabe, né galera? E vamos partir direto aqui pro evento aqui Vamos ver o que esse cara tem aqui pra gente aqui, cara Vamos ver o que esse cara tem aqui pra gente aqui Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Pá, beleza A experiência ganha aumentado de 100% Pá, grande estímulo para recuperar energia Não quero esse Também não quero esse não Quero esse aqui Vamos comer aqui E vou assistir aqui, galera É, vamos ver Calma aí Sempre vem os jogos aqui, né galera? É, nove segundos também Tá acabando rapidinho aí E vamos lá Vamos deixar Eu vou deixar rolando Não vou fazer corte com isso aqui não, galera É um jogo de sobrevivência Quem tem esse jogo aí, galera? Vou fazer uma propagandazinha aqui, ó Deixa no comentário aí Quem joga esse jogo aí Uma hora aí de experiência, tá galera? Vamos ver aí Vamos ver se a gente consegue alguma coisa mesmo aí Se muda alguma coisa ou não, tá? Mas vamos lá Vamos lá Eu nem utilizo ele, né cara? Nem utilizo esse candango que tem ali O evento tá aqui, ó Beliza Show Vamos botar um correio aqui Opa Não foi? Caraca, já foi? Serviram isso? Bugou, malandro Que isso? Bugou legal, cara Eventozinho Mequetrefe, né galera? Mequetrefe mesmo Beliza Show de bola Vamos pegar as tochinhas aqui, né galera? Vamos pegar as tochinhas aqui Vou fazer o seguinte Vou botar a tocha aqui no lugar da cenoura E a gente vai trocando, ó Ah, moleque Vamos pegar essas frutinhas Que fruta, né galera? É sempre bom, tá galera? É sempre bom Beleza Cadê? Chama o gordão Chama o gordão Caraca Explode essa parada aí, galera Explode essa parada aí Show Explode todo mundo aqui Tirou bastante vida minha Mas a gente vai comer essas frutinhas aqui, ó Galera, ó Pronto Vamos começar aqui Beleza Caraca, sete só que dá essa carninha aqui, hein galera Show de bola Depois eu vou pegar e coletar aquelas paradas todinhas ali, galera Mas Se ligaram na parada aí? Como é que faz? Se ligaram como é que faz aí a parada aí? Beleza Vamos rodar aqui, ó Opa, opa Tem um montão aqui, galera Eles vão batendo na gente aqui A gente pega Ah, é pra cá, ó Galera, é pra cá, ó Opa 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 Tubarão tá carne de pescoço nisso aqui, hein galera Rapaz Eles Levaram minha roupa todinha, galera Levaram minha roupa todinha Beleza Tá bom essa parada de comida aqui E a gente vai elevando na maciota aqui, tá galera Cadê? Tem outra gangue ali, hein galera Tem outra gangue ali Eu sei que tem outra gangue ali, ó Tem um ali, ó Show Eles vêm batendo na gente doído, né galera Eles vêm batendo na gente aqui doído, ó Ó Vamos chamar aquele outro pilantra lá Vamos lá, vamos lá Beleza Show Vem Vem aqui, papai Vem 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 Tubarão tá mitando, galera Tubarão tá mitando aí, ó Beleza Show Já matamos todo mundo aqui Aí agora que eu vou fazer aqui, ó Cenoura aqui, ó E vamos comer uma cenoura aqui Pra gente poder ficar firme e forte aqui na parada E vamos pegando os itens dele, né galera Vamos pegando os itens deles Show Pô, aquele ali ficou enterrado aqui, ó Tá vendo aí Beleza, beleza, beleza Tem aqui o caixote, né galera O caixote que vem com aqueles itens lá do... Do coroa, né Beleza Tá bonito Pega fruta aí, ó Ó Tem até uma paradinha aqui de fogo de artifício aqui Que eu vou deixar, tá Não vou nem explodir ele porque Já barulhamos geral aqui Sobrou e tudo, tá galera Cada vez a gente imitando mais no jogo, galera Impressionante isso Cada vez a gente imitando mais no jogo Deixa eu ver o que que eu jogo aqui, ó Vou jogar uma tocha dessa aqui fora aqui Pega essa parada aqui Show Beleza, beleza Tem uns itens aqui dos candangos aqui Que a gente matou aqui Vamos lá Vamos pegando tudo aqui, ó Esse pano aqui é bom, né galera Esse pano aqui é bom E vamos lá, vamos lá Tem mais aqui, ó Do zumbi que nós matamos aqui, ó Só dois dropou aqui Tem esse caixote aqui Beleza, show Vamos lá pro outro caixote lá, né galera Vamos lá pro outro caixote É Nesse evento aqui a gente não vai terminar, tá galera Mas depois que passar as horas ali A gente consegue Pegamos tudo aqui, ó Não pegou água porque a água tá Tá full de água Essa parada aqui é importante, cara Ah, vou deixar Vou deixar essa lata velha aí, galera Vou deixar essa lata velha aí E vamos lá no Vamos lá no coroinha lá Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa de bom, né galera Depois a gente pega e vai pra nossa caixanga lá Beleza? Depois a gente vai pra nossa caixanga lá Cadê o coroa? Aqui, ó galera Aqui Vamos lá no vovô Vamos lá no vovô 10 de... Aquela hora ali bugou, viu galera Aquela hora bugou Deixa eu ver se minha conta tá conectada Tá conectada, né galera Porque, porra Sabe como é que é a kefi, né A kefi é... Carne de pescoço, né Sempre sacaneando a gente Vamos lá, vamos lá, tuba Vamos lá Vamos botar aqui pra acender logo Vamos pendurar logo essas paradinhas aqui, né galera Vamos pendurar essas paradinhas aqui Show Beleza Aí sim, hein galera Aí sim Agora vamos no coroa ali Ah, eu precisava de madeira, galera Olha lá Pra acender as fogueiras, mano Entendeu? Pra acender as fogueiras É verdade, ó Faltam 3 Dei mole, dei mole aqui, hein galera Dei mole Eu poderia ter... O peixe... Caraca, que susto, rapa Aquela porra daquele cachorro Deu, mano Galera O bicho tá lá, hein galera O bicho só vai meter o pé O bicho ali, ó Quando... Eu realmente acender as paradarias Apesar aqui, galera Que aqui tem negócio de madeira Não tem Vamos ver Não é possível derrubar Então aqui a gente não consegue derrubar não Tá, galera Então Vamos fazer o seguinte aqui Finalzinho de vídeo aí Nós vamos farmar madeira Deixa eu ver como é que tá o nosso inventário aqui Nós estamos com... Deixa eu ver aqui Pera aí Estamos com muitos itens Vamos ter que ir em casa Pra depois Farmar madeira, né galera Vamos em casa lá Vamos guardar essas paradas aqui em casa aqui E depois eu vou lá pro... Pra poder farmar as madeiras lá Beleza? Vamos colocar aqui Vamos entrar aqui Rapidão aqui E vamos que vamos que... Pô Essa continha tá ficando maneira, hein galera Tá ficando top Entendeu? E olha que eu não tô jogando muito O last day, tá galera? Porque eu tô trabalhando, né? Aí a gente fica sem tempo Beleza? Aqui a gente tem essa paradinha aqui, ó Show Joga pra lá Tem mais alguma coisa pra jogar pra cá? Ali não, galera Ali não tem Tem as cordas aqui Vamos jogar a corda pra cá Beleza? Vamos jogar o fio pra cá Tá ficando maneiro Opa Voltou por quê, filhão? Aqui, ó Caraca Fio A gente tá completo de fio, mano Que isso, hein? O fio é o que a gente mais tem Tá bonito Tá ruim, não Vamos lá, vamos... Aqui a gente não joga nada, né galera? Aqui não joga nada Aqui também a gente não joga nada Esse peixe aqui, galera A gente tem que tomar cuidado com esse peixe Aí tem um peixinho ali, ó Tá vendo? Tem um peixinho ali Joga essa... Vou ter que jogar essa tocha aqui Vamos jogar essa tocha aqui, galera, ó Isso Vamos jogar essa tocha aqui Pega aí Vamos ficar com essa arma aqui O facão a gente vai ficar aqui De boa Na disciplina Vou jogar esse mapa aqui também Vamos jogar essa parada aqui, ó, galera Pra poder ficar Livre aqui Solto, né galera? Livre e solto E Daqui a gente vai farmar, tá galera? Mas eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu? Deixa no comentário aí E vamos que vamos Valeu? Tamo junto Abração Fui